O governo do estado segue com a modernização das delegacias, com entregas de novos mobiliários e equipamentos tecnológicos. Cerca de 700 peças estão chegando às unidades, tanto na capital quanto no interior do estado. O maior plano de reestruturação de delegacias da história do estado, lançado pelo governador Carlos Brandão no ano passado, prevê ainda a reforma de 77 unidades até o fim deste ano. Estamos com o processo de aquisição para eletrodomésticos, que são utilizados nas delegacias, geladeiras, frigobares, para poder dar o melhor conforto para nossos policiais, bem como para aquelas pessoas que estão nos procurando dia a dia nas nossas unidades. Além dos móveis e equipamentos tecnológicos, também já foram entregues e instalados mais de 200 aparelhos de ar-condicionado, modelo split, em dezenas de delegacias, como forma de melhorar o sistema de refrigeração das unidades, promovendo mais conforto e bem-estar para quem trabalha nas unidades ou busca atendimento. Trazer dignidade ao trabalho do policial, que se encontra na ponta, em todas as nossas unidades, seja na capital quanto no interior. Com isso, melhorar o atendimento ao público, trazer segurança e qualidade de serviço à nossa população. Nos últimos meses, o governo estadual entregou cerca de 750 móveis e 200 impressoras e computadores novos para auxiliar o trabalho de policiais civis em todo o Maranhão. Agora mesmo recebemos mais de 700 móveis, entre cadeiras, mesas, longarinas, armários. Também já foi entregue armamento, já foi entregue computadores. E ao mesmo tempo, continuamos adquirindo aqueles que estão faltando nas nossas unidades. Obrigado. 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 Obrigado.